Alberto é dono de um frigorífico e tem uma criação de suínos no interior de Santa Catarina. Para dar mais eficiência ao seu negócio, ele aproveita os resíduos orgânicos de sua indústria para produzir biogás com biodigestores instalados na propriedade. Alberto usa energia elétrica gerada a partir do biogás para abastecer os equipamentos do frigorífico. O biogás também mantém os porcos aquecidos com energia térmica durante as noites frias do inverno catarinense. Além disso, Alberto abastece a rede local com eletricidade, dando mais segurança energética ao município. Já o digestato, gerado durante a produção de biogás, é transportado até uma plantação de milho próxima, onde é usado como adubo e contribui para a produção de alimentos orgânicos da região. Os produtos do frigorífico são levados todo dia até o centro comercial da cidade, chegando até o açougue da Suzana, que vende a melhor linguiça da região. O açougue da Suzana também contribui para a produção de biogás do município. Quando o caminhão de lixo passa, ele leva os resíduos orgânicos do açougue para uma unidade de tratamento de resíduos. A unidade transforma a fração orgânica do lixo da cidade em biogás e depois é convertido em biometano para transporte. Esse biometano abastece os postos de combustível do município, onde Alberto enche o tanque de seus caminhões para o trajeto de volta do centro comercial até o frigorífico. A cadeia de valor do biogás é uma rota circular de investimentos. Os biogás são centenas de novas oportunidades de negócios envolvendo a compra e venda de equipamentos e serviços e a gestão dos resíduos da agroindústria e de ambientes urbanos. O biogás transforma resíduos em produtos de alto valor agregado e reduz a emissão de gases de efeito estufa. Se você quer investir em biogás, mas não sabe por onde começar, entre em contato com o projeto Jeff Biogás Brasil. Nosso projeto disponibiliza ferramentas digitais que auxiliam produtores, investidores, empresários e gestores públicos na tomada de decisão. São ferramentas que reúnem dados geolocalizados sobre a produção de biogás no país e permitem uma análise customizada da viabilidade de novos projetos de biogás. Também oferecemos análises de mercado que identificam tendências e novas oportunidades de negócios. Usamos a abordagem Foresight, que mobiliza a governança local para ampliar a oferta de conhecimento e fomentar um ecossistema de inovação em parceria com o setor privado. O projeto Jeff Biogás Brasil também avalia marcos regulatórios, dá apoio técnico para a formulação de modelos de negócios, propõe a modernização de políticas públicas, oferece capacitação gratuita e identifica fontes de financiamento. Entre em contato com o projeto Jeff Biogás Brasil e descubra como o biogás pode tornar o seu negócio mais eficiente e seu município mais sustentável. Acesse www.jeffbiogás.org.br 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 Legenda Adriana Zanotto